O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, professor Raul Ernesto Lopes Palazzi. Professor, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado, Tres, eu que agradeço mesmo a possibilidade. Na realidade, é muito bom a gente poder participar dessa iniciativa da LEG, que é muito importante para a gente prever e planejar o futuro desse movimento do Rio de Janeiro. E desejar contar com as universidades ou as universidades como um ponto importante para isso é fundamental para a gente. O senhor pode contar um pouquinho da dimensão e da atuação da UEMP no território fluminense? Na realidade, a nossa universidade, e assim que eu queria colocar hoje, está fazendo essa semana 29 anos. Então, no dia 16, a gente fez 29 anos de que o Darcy chegou numa região do interior do Rio de Janeiro, com pouco desenvolvimento na área da educação, na área da cultura, na área mesmo do desenvolvimento econômico, e entendeu a necessidade de colocar uma universidade como, a partir dela, a gente tivesse o desenvolvimento da região como um todo. Hoje, depois de 29 anos, a universidade é uma universidade totalmente a serviço da sociedade e um espaço de oportunidade para todos e todas. Na nossa universidade, nós temos três pilares que são muito importantes, que é a pesquisa, a parte da extensão e a parte da educação mesmo, ensino da nossa instituição, e cada uma delas tem ajudado em muito o desenvolvimento da região. Do ponto de vista da educação, hoje, o campus é um polo universitário com mais de 15 universidades, de centros universitários, e neles, em todos eles, tem egresso da nossa instituição, seja egresso da graduação ou seja egresso da educação, então, a nossa universidade, colaborando com o desenvolvimento do ensino universitário da região. Ao mesmo tempo, em quase todas as escolas de toda a região norte e noroeste do estado, tem formados da nossa instituição, seja lá em física, matemática, química, e aí em outras áreas também está participando. Então, em relação à qualificação pessoal, a nossa universidade tem um papel fundamental. Mas não para por aí. Ou seja, em termos de extensão, a nossa universidade tem projetos importantes, desde o ponto de vista da produção agrícola, desde o ponto de vista da parte da educação, da parte da saúde, da interação com os jovens, para que entendam a necessidade do estudo, de participar na universidade, que a UEMF é possível para eles, entendeu? E que realmente, aqui dentro, a gente tem um atendimento para todos eles. Em termos de pesquisa, a nossa universidade tem muitos produtos que têm sido colocados na nossa região e fora da região, inclusive. Gostaria aqui de chamar a atenção, sementes adaptadas à região do norte e noroeste, com as condições específicas de chuva e de sol, e essas sementes são utilizadas hoje na produção da nossa região. Especificamente, por exemplo, o mamão. Quase todo o mamão que é exportado no Brasil é produzido a partir de uma semente da UEMF, uma semente geneticamente tratada, ou seja, não é realmente um transgênero, mas é uma semente tratada para ter melhores adaptações e melhores resultados em relação a sabor, texturas, outras áreas. Na área do petróleo, por exemplo, tem um produto nosso que substitui um produto importado e é utilizado hoje para a extração em grande profundidade. É um produto nosso que é utilizado. Nós temos em Macaé toda uma série de equipamentos que são utilizados para desenvolver a área de exploração e produção de petróleo. Nós temos também uma parte relacionada dentro disso ao meio ambiente. Então, previsões do meio ambiente, variações que acontecem, quando vai aumentar, quando chove na serra, até chegar na cidade, quanto tempo tem a prefeitura para poder levantar. Na parte da educação ambiental, ou seja, a nossa universidade participa em muitas áreas de preservação ambiental com produtos próprios de recuperação do meio ambiente, de poder recuperar a mata atlântica, por exemplo, a mata de determinadas regiões. Na indústria, a gente tem, por exemplo, a produção de alguns produtos desenvolvidos na nossa instituição. No último edital de jovem recém-doutor ou de jovem empreendedor ou de doutor empreendedor, nesses editais, a gente tem uma ampla participação da universidade. Então, tem várias startups que são produzidas, ou seja, que são preparadas a partir de produtos que existem na nossa instituição. Mas nós temos uma série de produtos também na plateleira que estamos procurando empresas para poder efetuar esses produtos. Então, assim, eu poderia te falar que nós participamos em toda a grande, para a gente, a região norte, noroeste do estado, que para mim começa de São Gonçalo para cá. Então, São Gonçalo para cá é um território onde a UEMP se faz presente em todas essas áreas. Pensando numa agenda de futuro, para os próximos quatro anos, o que não pode faltar e o que tem que estar no radar dos deputados nessa legislatura? Na realidade, eu colocaria três pontos principais. O primeiro deles é a flexibilização do regime de recuperação fiscal. Nós temos hoje um regime de recuperação muito duro para a sociedade como um todo e para o desenvolvimento mesmo das indústrias. Ele praticamente inviabiliza todo o processo de crescimento. Entendeu? Nós temos hoje possibilidades, inclusive, de crescimento da universidade em termos de pagamento de auxílio, o atendimento melhor à sociedade que não são realizados porque o próprio período de recuperação fiscal ele inibe que a gente tenha determinadas ações que Brasília simplesmente não aprova. Ou seja, o grupo de Brasília não aprova essas ações para que elas sejam executadas. Então, se no governo federal a gente tem um bloqueio, o orçamento bloqueado, o orçamento parado, como eles falam, aqui a gente tem um regime que realmente está nos afetando muito. Ao ponto em que eu acho que já chegou num problema em relação a que o governador do estado do Rio já não consegue determinar as ações que ele quer fazer e é praticamente uma intervenção que a gente tem no governo federal. Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental tanto para os deputados daqui da região, não, do estado, quanto os deputados do estado que são federais. Esse processo de regime deveria ser revisto, pelo menos ver a regra nas quais a gente consegue pelo menos permitir o crescimento. E para as universidades, para a educação, para a saúde, que tem índices constitucionais, ele não deveria afetar a gente. Então, são demandas que a gente está colocando. Por outro lado, eu gostaria de ver, por exemplo, a autonomia das universidades. Nós temos um processo, a autonomia da universidade existe, está na Constituição, mas ela nunca foi implementada. Então, a gente poder implementar a autonomia universitária vai permitir que as nossas universidades, não só nas ações de docência, mas nas ações de ciência, nas ações de extensão, de relacionamento com a sociedade, para ter uma previsibilidade e poder ter um planejamento que nos permita poder pensar o futuro do Estado a partir do dinheiro que a gente vai ter para poder executar. Então, essa autonomia universitária e a implementação, eu acho que é fundamental. E o terceiro ponto que eu acho que temos que atacar diretamente é a gente trabalhar para diminuir as desigualdades. com a sociedade como temos hoje totalmente desigual. E essa desigualdade não vai única e exclusivamente com o poder aquisitivo. É desigualdade também em relação ao atendimento da capital e o atendimento do interior que é de forma desigual. O atendimento da bachada é diferente do atendimento da capital ao atendimento do interior. Então, desigualdade é acabar com essa desigualdade que se entenda que o Estado como um todo é um Estado. E que todas as áreas têm que ser atendidas, não só a bachada, ou não só a capital, ou não só o interior. Ou seja, todas as áreas têm que ser atendidas como tal. Desigualdade também do ponto de vista mesmo do poder aquisitivo das pessoas. O capitalismo em si, que é o sistema onde a gente vive, ele precisa de igualdade por incrível que parece. Porque se a pessoa não tem poder aquisitivo, as pessoas não podem comprar. E se as pessoas não podem comprar, a indústria não anda. Entende? Então, a gente precisa começar a ter programas, não no sentido de a gente oferecer o dinheiro, senão a gente oferecer a vara. Para que eles, com a vara, consigam produzir o peixe e a partir disso temos o problema. E o maior produtor de vara que existe no mundo são as universidades. Porque a gente quer as condições para as pessoas poderem executar esse processo. então acabar, por exemplo, com as diferenças que existem na hora de produção de alimento. Nós temos que ter um processo a partir do qual os acampamentos, os pequenos produtores, a agricultura familiar, que são as que realmente produzem alimento para o Estado, elas sejam valorizadas e a gente acabar com essa diferenciação que temos em relação a trazer o produto de fora do Estado e não valorizar o produto que é interno. Então nós temos que acabar com essas diferenças e essas diferenças vão fazer com que o nosso Estado consiga crescer. Então a autonomia universitária, o regime de recuperação fiscal e a luta incansável por a gente ter dentro desse processo de eliminação das desigualdades dentro do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto